No Blauzinho Blau, Blau, Produções com os Gêmeos da Lacração Olha eu vou te falar que dessa vez não tem presente Eu vou comer até não sobrar nada Ontem não quis nem jantar pra caber mais comida Aqui na barriguinha até ficar inchada Saiba bem que uma bolsa bem grande eu tive que trazer E a minha mágica todo mundo vai ver Toda comida desaparecer O povo não tá aqui por você Eles vieram só pra comer O bolo vão devorar e não vai demorar Porque nós é criança e não tem medo de engordar O povo não tá aqui por você Eles vieram só pra comer O bolo vão devorar e não vai demorar Porque nós é criança e não tem medo de engordar Blau, Blau, Produções com os Gêmeos da Lacração Olha eu vou te falar que dessa vez não tem presente Eu vou comer até não sobrar nada Ontem não quis nem jantar Pra caber mais comida aqui na barriguinha até ficar inchada Saiba bem que uma bolsa bem grande eu tive que trazer E a minha mágica todo mundo vai ver Toda comida desaparecer O povo não tá aqui por você Eles vieram só pra comer O bolo vão devorar e não vai demorar Porque nós é criança e não tem medo de engordar O povo não tá aqui por você Eles vieram só pra comer O bolo vão devorar e não vai demorar Porque nós é criança e não tem medo de engordar Gêmeos da Lacração